Voltamos agora com Alagoas Arte e Cultura para conversarmos sobre artes plásticas, artes visuais e para fazer isso com a grande artista plástica alagoana, uma pessoa que tem a sua assinatura já marcada no cenário das nossas artes visuais, que é a Vera Gama. Prazer, Vera, tê-la aqui para a gente conversar um pouco desse tipo de fazer arte, que são as artes visuais, essa coisa que você faz. Você, por formação, é arquiteta, não é? Isso, eu tenho uma formação arquiteta que me ajudou muito, que trabalha com a tridimensionalidade então a arquitetura me deu um suporte enorme para eu poder entrar na escultura. Na verdade, eu iniciei pela escultura, acho que por conta da própria arquitetura que me deu esse suporte. É a questão do olhar o espaço tridimensional, de você permear para o espaço e poder sentir esse espaço para poder trabalhar a forma como um todo. Mas você já foi para a arquitetura? Porque geralmente, o menino quando desenha em casa, esse menino vai ser arquiteta, a criança quando começa a desenhar, os pais encaminham para esse tipo de atividade que é ser arquiteto. Você já desenhava, você já pintava, é nova, já tinha uma vivência, foi para a arquitetura por conta disso ou foi para a arquitetura para construir prédio, como diz a história, construir casas? Na verdade, desde pequena eu desenhava muito, pintava, elaborava, vamos dizer, situações, eu digo até de cenários, como artísticas mesmo, como dança, como um palco de circo, sempre tinha uma história com a arte muito forte. Na minha família eu tenho pessoas que me deram incentivos muito grandes, que foram meus pais, mas muito mais, é uma avó paterna que eu tinha que me incentivava muito e ela era a minha única, vamos dizer assim, espectadora, a minha única plateia naquele momento de entusiasmo. Então, tudo que eu fazia, tanto na dança, quanto nos desenhos, ela sempre mandava, sempre publicava, sempre, eu recebia assim, pelo dia de pequeno, porque ela fazia isso, sempre me incentivava muito e mostrando, poxa, você é a vanguarda, você tem que fazer isso. Então, eu tenho essa lembrança muito forte dessa minha avó paterna, que era minha avó linda e as outras pessoas, como minha mãe, que sempre também foram ligadas muito à arte, né, Manuzé, a mão de uma forma assim maravilhosa, ela borda, ela costura, a minha avó também materna, o meu irmão Júnior, né, que sempre gostou de fotógrafo, sempre gostou de pintar, sempre gostou de dançar, então tinha assim uma ligação muito forte, então veio, na verdade para mim, desde pequena, assim, eu não sei dizer você, quando isso começou, eu acho que já veio, né, você já veio com isso. Então, você veio um pouco para a arquitetura, eu via já uma tendência que você tinha de... de construir, porque na verdade, na época, eu lembro que eu queria fazer a comunicação visual, que é uma coisa que eu gosto muito, né, de também estar ligada à arte, só que aqui não tinha, e com uma ocasião muito cedo, e terminei entrando na arquitetura, por ser também... mais, ficar ali mais perto... mais perto, mas sempre me preocupei muito na arquitetura com o que eu ia mostrar, entender, com o que eu ia mostrar no caso da apresentação do projeto, do que o próprio projeto em si, né, sempre teve aquela coisa plástica... visual... 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 da estética, da harmonia, não que eu não me preocupasse com o espaço, mas o espaço veio depois, entendeu? o tempo foi depois assim, primeiro tinha aquela parte plástica para depois penetrar no espaço, propriamente o 내가. Você me falava que a matriz, o começo foi logo com a escultura... Isso! Oе show, você ainda trabalha com a escultura? Eu tenho o segmento da escultura, né, mas hoje assim, também, tenho o segmento da pintura, ter um segmento de desenho porque na verdade antes de construir antes de fazer a escultura passa pelo processo que eu acho que também é um processo da arquitetura que você vem projeta, você desenha você elabora, você pesquisa você na verdade tenta e conceituar aquilo que você vai elaborar com a sua obra e tem essa coisa dos estudos o escultor também faz principalmente quando vai para a fundição eu soube que essa estátua que nós temos aqui da estátua da liberdade essa miniatura que nós temos ali na Jaraguá na realidade ela é um estudo para a estátua da liberdade eu não sabia isso é um estudo que foi feito parece que 150 peças dessas que estão espalhadas no mundo e uma está aqui então ela vem do original mesmo ela é um estudo a escultura tem vários segmentos no meu caso eu trabalho eu comecei a trabalhar não eu comecei a trabalhar com o papel machê vamos dizer assim fui autodidata fantástico porque ele me dá ele me dá uma versatilidade muito grande eu queria isso eu me lembro muito das máscaras de menino as máscaras de carnaval de carnaval o carnaval nosso é daqui fazer o modo barro eu na verdade sempre gostei pelo fato de estar ligada também muito a essa questão nossa que o papel machê tem muito da nossa questão apesar de ser do que veio de fora o papel machê veio da China então mas assim a gente utiliza muito o nosso papel e a nossa história e o papel machê me dá uma versatilidade então comecei a estudá-lo de que forma eu poderia elaborar as minhas esculturas que estavam já feitas na minha cabeça aí eu comecei a moldar comecei a perceber como era a textura daquele papel que tipo de papel eu usar com que ingrediente eu colocar para que aquela massa absorvesse o que eu estava querendo e fui sentindo que eu precisava de uma cor que eu poderia colocar que a cor já foi um instrumento que foi uma ferramenta depois primeiro papel assim muito cru e depois eu consegui utilizar o papel craft mesmo que era um resíduo de indústrias que era maravilhoso porque a gente fez esse papel ser lixo ele se transformou numa matéria para mim maravilhosa super importante só que o papel ele existia em si só muito frágil então comecei a elaborar que tipo de membrana eu poderia ingressar com esse papel para poder fazer com que ele se tornasse mais forte então foi quando eu estudei e comecei a entrar com a tela aramada com a tela aramada para poder formar realmente uma membrana uma trama para poder o papel se moldar aquela trama então assim daí eu comecei a fazer vários moldes que assim a repetição eu uso muito aquela questão da repetição no meu trabalho a repetição é a série eu fico me perguntando por que essa repetição mas eu acho que é aquela coisa de você decorar de cor como é assim é de coração que vem que você faz e você precisa de vários para poder compor aquela estrutura para poder permanecer vamos dizer assim na história eu vejo muito você trabalhando também em madeira é isso a madeira eu vi acho que uma exposição se eu não me engano na reitoria uma vez eu tive minha primeira exposição que foi a Mola que foi assim maravilhosa que foi Rogério que me convidou Rogério Gomes que é um artista que eu admiro muito ele me convidou eu fiz essa minha primeira exposição e quando eu fiz essa primeira exposição eu já estava me aprofundando na madeira pelo papel eu senti que precisava de uma estrutura maior então eu comecei a elaborar a minha obra diante desse outro material que foi o MDF que seria o papel prensado então não é bem uma madeira é um papel prensado seria o MDF então como eu colocar esse papel vamos dizer assim ter uma infinidade com o papel que eu já usava como colocar ele para fazer um corpo maior na minha obra como ele se comportar no espaço de uma forma mais rígida porque o meu outro era mais mais orgânico vamos dizer assim